Muito bem, vamos ver o que lhe espera em relação ao aprendizado aqui nesse módulo Cadastros Base feito em Lazarus. Nós já temos a aplicação em execução, essa aplicação, a aplicação Cadastros Base, desenvolvida aí no Lazarus. Nós temos aqui algumas abas, temos a aba pessoal, a aba diversos, a aba produto, a aba financeiro e a aba tabelas. Na aba pessoal nós temos alguns grupos, grupo pessoa, cliente, fornecedor, transportadora, colaborador e outros. Na aba diversos temos o grupo diversos e o grupo endereço. Na aba produto apenas o grupo produto, na aba financeiro o grupo banco, na aba tabelas o grupo tabelas. Retornando em pessoal, nós temos aqui, por exemplo, o Cadastro do Estado Civil, onde aqui você pode realizar uma consulta. Aí vem todos os estados civis. Já está funcionando a questão do filtro. Por exemplo, quero consultar tudo o que no nome tem a letra U. Ele traz para mim o viúvio separado judicialmente. Quero tudo o que tem a letra V. Aí ele trouxe o viúvio divorciado, né? Se eu remover aqui o critério do filtro, ele traz todo mundo. Se eu entrar nesse registro para alterar, alterar, por exemplo, para divorciado com mais alguns os aqui na frente, salvei. Aqui, na descrição ele já alterou para a gente, né? Isso era uma coisa que tinha ficado como pendência no módulo anterior. Ocorreu um erro quando você ia alterar algum cadastro. Aqui nós vamos explicar durante esse treinamento aqui do Cadastros Base que erro é esse, tá? Vou alterar novamente, vou retornar aqui para o que era e ele já está valendo, tá bom? Cadastro da pessoa. Nós temos aqui as pessoas que já estão cadastradas, né? Mesma forma, vai funcionar o filtro sem problemas. Quando você for inserir uma pessoa, vão aparecer aqui os dados gerais da pessoa, do tipo da pessoa, contatos, endereços e telefones. Caso o usuário selecione cliente, vão aparecer aqui os dados do cliente para ele. Se ele selecionar fornecedor, também vão aparecer os dados para ele. Aqui, transportador, da mesma forma, desistiu, essa pessoa não é um fornecedor, a aba desaparece, ficou apenas cliente transportador, de acordo com o que o usuário selecionar aqui, tá? Aqui em colaborador nós temos os vários cadastros referentes a ele e temos os outros, né? Que é o contador, o sindicato e o convênio. Já em diversos, nós teremos aqui setor, almoxarifado, a operadora do plano de saúde, a operadora do cartão. E em endereço, são dados apenas para consulta. Nós temos aí o país, o estado, o município e o CEP. Em produto, nós temos os dados, os cadastros referentes ao produto, né? A marca, o NCM, a unidade, o grupo, o subgrupo e o produto em si. E em financeiro, nós temos os dados referentes ao banco, né? O banco, a agência, a conta caixa, o talonário e o cheque. Em tabelas, nós temos aí as diversas tabelas que estão disponíveis para consulta no banco de dados. Temos as tabelas do tipo EFD, as tabelas do tipo CFIP, as tabelas do tipo CST. E temos CBO, CFIP, código GPS, situação do documento, CSOSNA, CSOSNB, feriados e salário mínimo, né? Legal? A maioria dessas, a grande maioria dessas tabelas, estão aí apenas para consulta. Os dados já são pré-cadastrados, tá bom? É isso. Então, esse foi o módulo que nós desenvolvemos aí para o Lazarus. Agora, eu vou estudar para aprender como é que ele foi feito. Eu vou estudar para aprender como é que ele foi feito.